Salmo 139, do versículo 14, Davi, o Salmo de Davi, Davi relatando a grandeza de Deus, Davi relatando a imensidão do nosso Deus, porque cada um vê Deus de uma forma, mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, entende que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas e nenhum plano pode ser frustrado quando Deus está nesse negócio. Então Davi começa engrandecendo e reconhecendo a magnitude desse Deus e ele diz assim, Graças te dou, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então Davi começa a olhar e contemplar a criação, sabe? A forma que foi criado, foi formado. Então ele diz, olha, é espantoso, é maravilhoso. E às vezes nós não encontramos palavras para expressar a grandeza desse nosso Deus. É óbvio, quando você tem com Deus uma intimidade, uma comunhão, então você sabe que ele é maravilhoso, é espantador às vezes, o que ele faz na nossa vida. E ele continua dizendo assim, Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, eu já falei aqui a importância da gente contemplar as maravilhas de Deus. As maravilhas, hoje está chovendo aqui, está caindo uma chuva e olha que maravilha. Quem é que abre os céus para a chuva descer? É o próprio Deus. A vida, a nossa vida, como fomos feitos, criados, é espantoso, é maravilhoso. A ciência ainda não conseguiu, a ciência não conseguiu, sabe, esse desígnio da vida, pois ainda é algo distante do ser humano entender. Então, Davi, ele contempla a obra de Deus. Tem pessoas que ao invés de contemplar a obra de Deus, ela só reclama. Ela reclama da sua vida, reclama do seu salário, reclama da sua família, reclama dos problemas, tudo reclama. Então, ela não consegue ver Deus à sua volta. Se ela olhar para os céus, ela não vê Deus. Se ela olha para a natureza, ela não vê Deus. Então, Davi está aqui contemplando, admirado com o poder, a grandeza, a excelência desse Deus. E diz assim, ó, Então, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, vivendo essa fé, esse caminho, a nossa alma, ela se alegra, porque a nossa alma sabe muito bem a grandeza desse Deus. Pois saímos de lá, estamos nesse corpo emprestado, estamos aqui nesse corpo emprestado, enquanto Deus assim permitir. E ele diz, lá no versículo 15, Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, veja aqui, Deus, ele nada ficou escondido. Deus, ele viu cada detalhe da nossa vida, da nossa existência. Deus, ele não só viu como ele projetou. Você é um projeto de Deus, você é a obra-prima de Deus. De tudo que Deus fez, o ser humano é a obra-prima. Por isso que Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Às vezes as pessoas, elas inventam deuses, sabe, desenham Deus de um jeito, Deus do outro. E o que eu mais recebo de pergunta é, pastor, como Deus é? Qual é a face de Deus? Qual é o semblante de Deus? E Deus disse lá no início, façamos o homem nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus nos criou como ele. Somos imagem e semelhança de Deus. Obra-prima, obra maravilhosa. E diz lá no 16, os teus olhos me viram a substância, ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, olha como Deus é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele olhou e ainda quando não tínhamos forma, não tínhamos nenhuma forma ainda no ventre, e Deus já tinha escrito todos os nossos dias, todos os nossos dias nessa terra, já estão escritos. Sabe, aquele milagre que você busca, esse milagre está pronto antes que você existisse. Sabe, essa paz que você busca, ela já existe antes que o mundo fosse mundo. Essa bênção, essa transformação que você busca aí na oração, buscando pela família, buscando pelo seu casamento, não desista. Porque Deus não vai fazer nada, porque ele disse que tudo ele já fez antes. Já está escrito. A nossa história com Deus, ela já está escrita. E melhor ainda, quando eu entendo isso, e sei que eu não dependo de um destino, eu não dependo de uma sorte, eu não dependo. Por quê? Porque Deus, antes que me formasse, ainda que estava em forme, Deus já escreveu todos os meus dias. Dias de vitórias, dias de guerra, dias difíceis, mas todos os dias com esse Deus maravilhoso. Então os nossos dias já foram escritos.